Tá bom? Vamos esperar o número aí. Prudência também, ficar zerado e esperar. Vamos ver, saiu o número, não mudou muita coisa. Então já tá aí, estamos vendidos, top 8, 7. Já deu a parcial, vamos esperar. Agora não tem mais como perder, tá? Não tem mais como perder. Bom, galera, se pegar nosso gain aqui, tá, ó, chegando perto do nosso gain. Então, 84,5, com 7, 7,5 vai pegar aí. Acho que já dá pra almoçar aí, né? Grita lá atrás. Então, agradecer aí, né? Então, quem teve a paciência, é baixar stop. 8,5 negócio, ó. 8 negócio, pegar o 7,5 já era. É baixar stop. Agradecer o pessoal, levanta a mão aí quem acreditou, né? Pegamos um burburinho aí, ó, 7, 7,5. Levanta a mão quem tá vendido junto aí. Chegamos, é baixar stop. Se conseguir deixar um lotinho, cara, stop no 8, 6, o alvo é 50. Tá bom? O alvo é 50. Se cruzar o valor apre, o alvo é 50. Parabéns a todos aí. Obrigado. A tarde nós estamos aí. Tá, vou almoçar mais cedo. A começar, tá bom? Se furar, precisa perder a média do mercado. Se perder a média do mercado, o alvo tá lá. Pra não falar que nós vamos sair vendido. Tá bom, galera? Tem que ter concentração. Pode ouvir e fazer o que vocês quiserem, cara. Mas quando pega no V, igual pegou 85, burburinho, swap e reverso, é aqui que faz o dinheiro. Não adianta brincar, não adianta falar merda. Quem vem aqui pra fazer dinheiro, faz. O resto depois fica brincando, gritando. Porque o dinheiro não dá boi. Abraço. Obrigado aí. Até mais.